Chegou na minha vida e mudou o meu conceito Sobre o que era amar, o que a gente viveu Não deu pra esquecer, meu arrependimento Foi perder você, foi perder você Eu perdi pra voltar, eu fui me deparar Eu sabia que a minha vida sem você não ia dar O que a gente viveu tão intenso que, meu Deus Eu só peço que um dia traz de volta o que foi meu Que saudade do teu cheiro, sinto falta do bom dia Que saudade da tua ligação, sempre é o meio-dia Sinto falta dos passeios e de quando tu dizia Vamos alugar uma casa, amor Que saudade do teu cheiro, sinto falta do bom dia Que saudade da tua ligação, sempre é o meio-dia Sinto falta dos passeios e de quando tu dizia Vamos alugar uma casa, amor Sinto falta dos passeios e de quando tu dizia Vamos alugar uma casa, amor E criar nossa família